Galera, faz poucos dias aí que nós tivemos o trailer do Akuma, que nós trouxemos até react aqui no canal pra vocês, o boneco tá muito bruto e tudo mais. Só que teve um detalhe também que a galera percebeu nesse trailer, que foi um pequeno vislumbre ali do Ryu aparecendo também, enquanto eles estavam mostrando o Akuma pra nós. E aí isso levantou muitas ideias aí com relação à luta entre os dois, que pode acontecer no Street Fighter 6 e tudo mais. E meus amigos, vai ser lançada aí uma HQ muito em breve, que reforça ainda mais essa ideia de Ryu vs Akuma no Street Fighter 6. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês com base numa notícia que eu peguei lá do Event Hubs, que nós costumamos trazer aqui no canal pra poder fazer essas coberturas, né? Saudações meus amigos, eu sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do jogo por aqui também, você tá ligado no esquema, né? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Acesse o nosso site, camiola.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado. E caso você não tenha visto ainda, convido aí a assistir a nossa análise completa de Dragon's Dogma 2, que nós recebemos aí, antecipado pela Capcom também, a mesma empresa do Street Fighter. Então, tá aqui embaixo no comentário fixado também. Eu gostaria muito de saber o seu feedback com relação a essa análise lá. E se você puder dar essa forcinha também nesses conteúdos diferentes que a gente traz aqui, fugindo um pouco do nicho de luta, ajuda demais. Eu fico muito agradecido, beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra essa matéria do Event Hubs. E nós temos algumas imagens dessas HQs também, tá? Dessa HQ, na verdade, que vai ser lançada aí muito em breve. E eu vou mostrar pra vocês aqui em detalhes, ó. Começando pelo título, ó. Nova história em quadrinhos de Akuma pode sugerir a próxima história do lutador demoníaco com Ryu em Street Fighter VI. Beleza. Agora vamos ler a matéria aqui na íntegra. Eles explicando a questão da publicação, quando é que vai sair e tudo mais. Ah, e a tradução aqui, pessoal, ela tá ao pé da letra pelo Chrome, então tem algumas coisas bem estranhas aqui, tá? E eu vou ajustando à medida que eu for lendo. Os níveis de empolgação são naturalmente altos para o personagem DLC mais esperado de Street Fighter VI, à medida que nos aproximamos da data de lançamento de Akuma, ainda a ser revelada, que acontecerá na primavera. Conseguimos ver algumas imagens dele em sua forma mais recente, graças ao teaser trailer lançado no início desse mês. E agora, uma próxima história em quadrinhos, lançada pela Udon, pode ter reservado mais para nós. Street Fighter Masters Akuma vs Ryu, número 1, chega às lojas na próxima semana. E a Udon compartilhou alguns painéis, no caso, algumas imagens, né? Mostrando o último confronto entre os rivais de longa data. A tensão entre Ryu e Akuma começou na época do Street Fighter Alpha, quando Akuma, percebendo o incrível potencial do Satsui no Hado em Ryu, permitiu que o jovem lutador vivesse sob a condição de que ele se entregaria ao poder desumanizador para que pudessem eventualmente colidir novamente em uma batalha final. Desde então, Akuma continuou a treinar, enquanto ele próprio pretende ascender além da sua própria humanidade. Mas Ryu passou por um arco muito maior. O garoto propaganda de Street Fighter luta para equilibrar o fascínio do poderoso Satsui no Hado com o poder do nada, ou como eles chamam em inglês, né? Power of Nothinness. De várias maneiras, através de vários capítulos da tradição de Street Fighter. No caso aqui, se referindo à trajetória dele nos jogos, né? Para encurtar a história, Ryu percebeu o potencial do Satsui no Hado em Alpha, descobrindo se queria ou não persegui-lo apenas no Street Fighter 4. Ele optou por não fazê-lo e sintetizou-o com o poder do nada. Novamente aí o Power of Nothinness no Street Fighter 5. Esse último movimento aumentou imensamente as habilidades de Ryu, já que ele finalmente conquistou o melhor dos dois mundos. Por um lado, ele tem a habilidade de usar muita força quando necessário, mas por outro lado, ao contrário de Akuma, ele tem a habilidade de não recorrer à força ou à violência. Um atrelado ao outro nesse sentido, né? E em vez disso, ser gentil e suave em sua abordagem. Isso significa que Ryu desbloqueou o número máximo de caminhos disponíveis em qualquer situação. Ele pode lutar, pode falar, pode ir embora, qualquer que seja a melhor ferramenta para o trabalho. Ela está à sua disposição. O problema? A promessa de Akuma nos dias do Alpha incluía a ameaça de que se Ryu não se entregasse ao Satsui no Hado, essencialmente se tornando o Evil Ryu, Akuma o mataria. A revanche entre os dois está borbulhando há muito tempo e agora pode acontecer quando Akuma se juntar ao Street Fighter 6. Mesmo no teaser do Guerreiro, vimos trechos de um conflito iminente com Ryu, que foi aquele flashzinho mostrando Ryu lá no trailer dele e tal. E embora a Udon não necessariamente consiga apresentar essa tradição, eles trabalham em estreita colaboração com a Capcom para poder garantir que o espírito da história seja comunicado. Essa próxima história em quadrinhos e essas primeiras imagens provavelmente prenunciam a luta que se aproxima e nos deixam muito mais animados para ver como essa longa história de Street Fighter finalmente se desenrolará. E aí pessoal, deixa eu trocar minha tela aqui só para a gente poder conferir essas páginas rapidamente aqui, tá? Desse quadrinho que vai sair já na semana que vem, como eles disseram. Então, ela saindo e a gente tendo aqui um contato com ela e tudo, a gente conseguindo ver todas as páginas e tal, a gente pode trazer um outro vídeo aqui também depois para vocês, se quiserem, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários o feedback aí. Agora vamos dar uma conferida aqui nessas imagens, ó. Street Fighter Masters, como eles disseram, Akuma vs Ryu. com essa imagem foderástica aqui, ó, do atual design do Akuma com o Ryu aqui embaixo dele aqui meditando, ó. Número 1, da Udon e tudo mais, da hora. Vamos lá ver a próxima imagem aqui. Aí, ó, aqui já temos alguns quadros aqui mostrando aparentemente o início dessa história. Nosso querido Ryu dando aquela meditada básica aqui também. Vamos passar para a próxima aqui. Eles postaram poucas imagens para a gente poder conferir, justamente para não entregar muito. Mas aqui, ó, já podemos ver o que parece ser uma luta entre os dois personagens, ó. O início de uma luta, na verdade, né? Porque está aqui o Akuma mandando uma energia no Ryu. Eu imaginei que ele fosse mandar outra energia de volta, mas não, ele desviou apenas. Os dois começam a lutar aqui e tal. Vamos ver a outra página. A luta continua se desenrolando, como a gente pode ver. Parece que o Akuma está usando um Tatsu aqui, ó, para poder quebrar essas pedras e tudo mais. E o Ryu já prepara o seu Hadouken aqui, enquanto ele está fazendo o Tatsu, como a gente pode ver. Então, assim, parece que o negócio vai ser louco demais, pessoal. Nossa senhora, cara. E igual eles falaram, isso daqui pode ser tipo um prelúdio de uma luta que vai acontecer no Street Fighter 6, lá no World Tour, possivelmente, né? Onde nós teremos ali a história do Akuma, já que o boneco vai ser adicionado lá também, para a gente poder encontrá-lo e tal, como foram com os outros personagens. Eles já falaram isso para a gente, inclusive, na cobertura que a gente fez do trailer do Akuma aqui, né? O Matsumoto, se eu não me engano, tinha comentado acerca disso, lá no Capcom Highlights também, que ele foi revelado e tal. Então, só nos resta esperar, meus amigos. Será que eles vão abordar mesmo assim? Vão colocar os dois para poder brigar no Street Fighter 6? Eu acho que isso é uma coisa que está todo mundo querendo ver há muito tempo, né, cara? Esse embate novamente dos dois personagens. Então, vamos aguardar aí, mais uma vez, quando sair a HQ e tudo, a gente colocar as mãos nela aqui, nela completa, né? Se vocês quiserem, a gente pode trazer mais um videozinho aí também. Por enquanto, eu quero saber como é que está aí a animação de vocês para a chegada do Akuma, como um personagem jogável, e como é que está a expectativa de poder saber o desenrolar dessa história. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, para não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais, e... Fuemos, meus amigos! Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais, e 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 aí, até